Foi na noite desta quarta-feira. Os policiais militares do BPFROM, Batalhão de Fronteira, deslocaram para atender uma denúncia em Santo Antônio do Sudoeste, onde em uma casa constataram que uma mulher de 29 anos estava carregando cigarros estrangeiros para dentro da residência. Com o flagrante, os policiais entraram na casa, onde localizaram aproximadamente 950 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil aos criminosos. A mulher foi presa.